E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas Ou vai fazendo o swing de agachadinha E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas Vou te armazenar pra frente e vai fazendo agachadinha Agacha, agacha, vem, vem Tome que tome, não vim, agacha, agacha, vem, vem Tome que tome, não vim, agacha, agacha, vem, vem Tome que tome, não vim, agacha, agacha, agacha Bora agachar, não vim, bora agachar, vem, vem, vem Isso é o lugar nascimento, filha Olha pra cima Ah, não rouba a brincadeira do momento, hein E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas Ou vai fazendo o swing de agachadinha E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas Bote a mãozinha pra frente e vai fazendo agachadinha Pode ser novinha, pode ser, vem, 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 vem Tome que tome, não vim, agacha, agacha, vem, vem Tome que tome novinha, gachá, gachá também Pode ser novinha, pode ser neném, neném, neném Está no canas que mendei Mano, a bregadeira do momento